O período para que os pais ou responsáveis façam a reserva de cadastro de estudantes e reservem vagas na rede estadual de ensino começou no dia 17 e segue até o dia 21 de janeiro em Rondônia, segundo a Secretaria de Estado da Educação, a Seduc. O processo acontecerá em duas etapas, cadastro online do responsável e do estudante de 17 a 21 de janeiro de 2022, reserva da vaga online do dia 24 a 28 de janeiro de 2022. A primeira etapa é a realização de matrícula de estudantes que são oriundos da rede municipal particular e de outros municípios e estados. O cadastro deve ser feito por meio do portal da Seduc. Os pais ou responsáveis devem fazer o próprio cadastro e o cadastro dos estudantes. A segunda etapa é a reserva de vaga para o estudante, que também será realizada através do portal da Secretaria. Será necessário preencher dados como município, modalidade, série, escola desejada e outros. De acordo ainda com a Seduc, após a reserva, os pais e responsáveis pelos estudantes terão 24 horas para levar a documentação à escola onde realizou a reserva para a realização da matrícula. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen, para o jornalismo da SIC TV.